...fácil, ela é feita por uma empresa terceirizada e dentro do contrato de gestão tem uma verba de investimento. Você sabe o nome exato? O que ele sai do contrato de gestão? Foi um investimento baixo, reduzido, o espaço resistia, foi uma adaptação com o imobiliário. Perfeito, na entrega do Parque Tecnológico o senhor citava que para, entre aspas, fechar o ecossistema do empreendedorismo tinha essa entrega. Agora está fechada essa questão do empreendedor no que tange o fomento público, é isso? Eu acredito que sim, nós estamos vendo em todas as condições, desde o empreendedor individual, as startups, as empresas, a atração de novas empresas. O Daniel conseguiu completar o ciclo, ele deixa o ciclo pronto. Naturalmente, por um processo dinâmico, precisa de ajustes, precisa de revisões, quem sucedeu o Daniel certamente vai ter aí essa condição de continuar esse trabalho tão intenso que ele produziu e deixando entregue. Acho que foi importante entregar no último dia dele aqui o Conor, porque senão ficaria de fato algo faltando no sistema. Não que não estaria certo, mas estaria algo faltando no nosso sistema. E já tem o sucessor dele, prefeito? Semana, você é ansiosa. Tem mais um dia ainda. Eu não tenho muito tempo. Eu vou altos acontecem. Obrigado.